Música Eu não sou nego dela, eu não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Essa rainha chamou Evivá, evivá Deixa coitinho na mão Evivá, evivá Eu não sou nego dela, eu não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona Mandana, mandana A gente trabalhar, sei que dói a chibata No lombo, a canga no ombro, pra que que rolar Ela vem com conversa de dona Mandando, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no ombro, a canga no ombro Pra que que rolar, o lerê O lerê por urui Essa rainha chamou, eviva, eviva Manda a coque na mão, eviva, eviva Eu não sou nego, ternão, não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Essa rainha chamou, eviva, eviva Deixar o ato na mão, eviva, eviva Eu não sou nego, ternão, não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não, eu não Ela vem com conversa de dona Mandando, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lombo, a canga no ombro Pra que que rolar Ela vem com conversa de dona Mandando, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lombo, a canga no ombro Pra que vou lá, o lerê O lerê por urui Essa rainha chamou, eviva, eviva Deixar o ato na mão, eviva, eviva Eu não sou nego, ternão, não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não, eu não Essa rainha chamou, eviva, eviva Deixar o ato na mão, eviva, eviva Eu não sou nego, ternão, não sou de apanhar Eu não vou lá, eu não, eu não Quero ouvir com a galera Só pra tangona, vai Um, dois, três, três Todo mundo, todo mundo, vai Essa rainha chamou, eviva, eviva Deixar o ato na mão, eviva, eviva Eu não sou de apanhar, eu não sou de negotelo, eu não vou lá Eu não vou lá, eu não, eu não Essa rainha chamou, reviva, reviva De chicote na mão, reviva, reviva Eu não sou de apanhar, eu não sou negotelo, eu não vou lá Eu não vou lá, reviva, reviva De chicote na mão, reviva, reviva Eu não sou de apanhar, eu não sou negotelo, eu não vou lá Eu não vou lá, reviva, reviva De chicote na mão, reviva, reviva Eu não sou de apanhar, eu não sou negotelo, eu não vou lá Eu não vou lá, reviva, reviva Essa rainha chamou ebriba, ebriba